Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer para vocês os jogos grátis da PSN Plus de abril de 2021 É isso aí, temos três jogos bem da horas aqui nesse mês de abril, então não vamos perder tempo e vamos direto aqui falar para vocês quais são os joguitos maravilhositos, beleza? Então vamos lá, começamos aqui com ele, Days Gone, é isso aí pessoal, Days Gone, jogo aí de mundo aberto de zumbis de motocicleta Não, os zumbis não estão de motocicleta, quem está de motocicleta é você e é isso aí, você controla esse personagem, eu não sei muito, eu não joguei esse jogo Mas a galera disse que é legalzinho assim, as críticas são meio mais ou menos, mas é um jogo que tem muito conteúdo e tem essa tecnologia que você está vendo na tela De ter um bilhão de zumbis, um sobe no outro, é tipo aquele filme do Tom Cruise lá, do Tom Cruise não, do Brad Pitt, Guerra Mundial Z E é isso, é um jogo de mundo aberto de zumbis E não, a gente não está no mesmo jogo, você está vendo aí o segundo jogo desse mês Que é Zombie Army 4, aí Zombie Army 4 Que é basicamente aquele jogo do Sniper Elite, sabe? É um jogo multiplayer que você joga, é a mesma engine e tudo, né? E eles fazem um multiplayer bem divertido com as mecânicas do Sniper Elite, só que com zumbis nazistas E é isso, você e mais três amigos se juntam para eliminar zumbis nazistas e até tubarões zumbis, como você viu ali Então, é bem divertido, é um jogo bem louco assim E é isso, tema de zumbi, pelo visto, desse mês aqui na PSN E os dois jogos são divertidos, um single player e outro multiplayer E agora, para quem tem o Playstation 5, a gente tem aí o lançamento, cara Esse jogo, cara, Oddworld Soulstorm, esse é o nome aí do jogo Essa franquia já é épica há muitos anos Eu conheço ela, eu lembro que eu comprava, sabe aqueles revistas que vem com CD na banca de jornal? Eu comprei o meu primeiro Oddworld numa dessas revistas E é muito da hora, e agora eles estão relançando, estão fazendo vários jogos novos aí Relançando jogos clássicos também, com a gameplay toda modificada, né? Fazendo remakes, está sendo sensacional E esse aí é o novo, e está aí, para você que tem o Playstation 5, vai sair para você poder jogar Sensacional, essa franquia é muito engraçada, a gameplay é muito boa E também é a história sensacional Mas é isso aí, esses são os três jogos desse mês Dois para o Playstation 4, um para o Playstation 5 Não perde tempo, vai lá, pega esses jogos aí, bota eles na sua conta Lembra que eu já falei aqui, mesmo que você não tenha o Playstation 5 Se você entrar pelo app ou pelo site aí da PSN Você consegue já colocar esse jogo de Playstation 5 na sua conta Para quando você comprar ele, ele já estar lá para você jogar aí Se você paga a PSN Plus, beleza? Então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar aquele monte de joinha para ajudar a gente na notificação Não esquece aí de se inscrever no canal Clicar no sininho e também de acompanhar todas as nossas redes sociais, beleza? Então é isso aí pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo e também...